Tem a informação pra gente, porque Gi, você está em frente a um posto de combustíveis em que existe fila desde a madrugada. Qual é a situação agora? Bom dia. Bom dia, Riva. Eu estou aqui nesse posto e olha só, tá tudo fechado, tá passando lá no telão um comunicado o tempo todo da direção do posto, pedindo desculpas por conta aí do transtorno que vem gerando. Agora, aqui existe uma grande expectativa de que carregamento de gasolina, de álcool chegue nas próximas horas. Agora, essa expectativa, só pra te falar, teve gente que passou a noite aqui, mas teve gente que está aqui desde ontem pela manhã. A fila aqui na Carlos Pioli, olha só, vai longe, tem lá na Anilo Peçanha, entra em algumas quadras aqui na região do Bom Retiro. Expectativa grande de que chegue combustível aqui. Não está garantido, tá? De acordo com o posto, a gente conversou com eles, o caminhão está pronto, está carregado, porém, ainda não conseguiu sair da refinaria. Então, não tem hora prevista de que as bombas vão ter combustível pra abastecer. E a gente aqui vê o pessoal já passando o trabalho. O que que aconteceu aqui? Ah, já ficamos sem bateria. De tanto esperar, tá aqui desde que hora? De tanto esperar. Eu tô desde ontem, às nove horas da manhã. Tem que abastecer de qualquer jeito, senão não trabalha. É, eu tô com o táxi ali, né? Então, se eu não abastecer, não tem trabalho. E o patrão não alivia? Não, tem que bater o sangue. Tem que cumprir a diária, né? Teu nome é? Rogério. Rogério, obrigada. E agora aqui, Rogério, o pessoal fazendo aquela ligação direta pra manter o carro funcionando. Isso porque, infelizmente, não tá mais conseguindo, não tem mais condições até de combustível pro pessoal que tá em fila. Agora, Dionei, vem aqui. Tem gente, olha só, que por conta de ter passado a noite, está aqui desde cedo, trouxe cobertor, veio preparado, né? Preparado, né? Tem que... Precisamos trabalhar, né? Tô tendo que arrumar uma gasolina pra nós, urgente. Trabalha com o que? Eu trabalho de motoboy, né, Bernardo? Minha esposa também trabalha aqui. São os dois fazendo fila pra tentar abastecer. Pra abastecer o cara. O cafezinho tá ajudando a aliviar um pouco aí hoje o frio, né? Porque, além de tudo, foi uma madrugada gelada, né? Foi, bastante gelada. Viemos com coberto, cobertor aí. Se enrolemos no carro ali e passamos a noite. Tá certo. Obrigada. Seu nome? Marcos. Boa sorte, Marcos. Tomara que ele consiga, assim como todo esse pessoal. Olha, a gente olha aqui em volta. Essa é a situação hoje do curitibano e não é diferente aí em outras cidades do estado, do país. Onde tem uma notícia de que pode haver combustível? O pessoal faz fila mesmo, fica esperando quantas horas forem necessárias. Porque, infelizmente, depende desse combustível pra poder trabalhar, pra ir para o trabalho ou levar os filhos na escola. Ou mesmo para o próprio trabalho. Vamos conversar aqui com mais uma pessoa. Deixa eu ver aqui com... Desde que horas o senhor está aqui aguardando? Às 14 horas de ontem. Chegou às 2 da tarde. Qual que é a notícia? Por que fez o senhor vir pra cá e continuar esse tempo todo? Eu recebi a notícia que tinha um posto aqui que estava abastecendo e daí eu parei na fila, perguntei do seu lado o que. E abasteceu. Diz que ia chegar a gasolina aqui e até agora nada. Como é que está a situação do seu carro? Eu estou sem combustível. Não consegue nem sair daqui, se for preciso? Não, não consigo sair daqui. Tá certo o seu nome? Mauro. Tá certo, seu Mauro. Boa sorte. Olha só, essa é a condição. Seu Mauro não consegue nem sair do posto, Riva. Ou seja, tem que apostar que esse combustível realmente chegue, que venha o escoltado ou não, o caminhão. Mas que nas próximas horas, de alguma forma, as bombas do posto realmente voltem a oferecer o combustível que, nesse momento, é tão necessário. Obrigado. Obrigado.